Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cultivando Pedologia. Hoje nós vamos ter uma conversa com o pesquisador da Embrapa Solos, José Francisco Lombreiras. Esse é um pesquisador muito renomado no nosso país, especialista no nosso sistema brasileiro de classificação de solos, vem trabalhando já há alguns anos na sua atualização, na sua melhoria e na sua aplicação, e o nosso assunto principal hoje será levantamento de solos, ok? Então, não sai daí que nossa conversa está muito legal. Roda a vinheta. Bom, gente, essa é a nossa conversa com o doutor José Lombreiras, e eu gostaria de agradecer imensamente o Lombreiras por ter aceitado esse nosso convite. E eu já queria começar fazendo uma pergunta. O que é levantamento de solos e qual é o seu histórico no Brasil? Pergunto, eu fico muito feliz porque eu sei que estou perguntando para uma das maiores referências do nosso país no assunto. Seja bem-vindo, Lombreiras. Alô, Rony. Bom dia, bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Bom, vamos lá. O levantamento de solos, ele compreende uma caracterização, uma descrição do solo, a sua espacialização no ambiente, vamos dizer assim, depois de classificado, né? É importante aí, entra a importância do sistema de classificação que se usa, né? No mundo, os sistemas mais conhecidos são do SOI Taxonomy, do WRB, tem outros, né? Mas nós temos o nosso sistema de classificação, né? Que já está na quinta edição. Então, isso é bom que se frise, né? Que um levantamento de solos, ele tem, vai estar vinculado sempre a um sistema de classificação. Aqui eu estou falando de um levantamento de solos, vamos dizer assim, natural. Não é um levantamento de solos técnico, né? Você considera a classificação e o nosso sistema, como de hábito, ele considera, vamos dizer assim, é um sistema morfogenético, né? Morfogenético e também quantitativo. Você tem os parâmetros, né? De seção de controle, de valores analíticos, né? Então, pensemos que você está caracterizando o solo em sua ambiência, né? Você está ali falando também da condição hídrica e térmica do solo, em termos da vegetação natural, que seria uma fase, o relevo e outras características do ambiente em geral, né? Eu ainda destacaria a questão, e isso é muito relevante, né? Da questão da precisão, escala, objetivo. Precisão, escala, objetivo. Isso tem a ver com o nível do levantamento. Entendeu? Então, não necessariamente a escala do levantamento te diz, vamos dizer assim, o grau de precisão dele, né? Então, nós temos levantamentos que vão desde o exploratório, reconhecimento, semi-detalhado, detalhado, ultra-detalhado, né? Então, para se ter uma ideia, o exploratório normalmente vai de 750 mil a 2 milhões e meio, a escala dele, né? E também é bom termos em mente que, no Brasil, né? Nós temos, atualmente, uma cobertura em escalas muito generalizadas. Bom, outra questão também importante, para que serve o levantamento, né? Isso, essa é uma questão também das mais relevantes, né? Por que fazer o levantamento, né? Em geral, se usa o levantamento para, assim, uma grande demanda, são para interpretações para a agricultura, né? Para irrigação, para sequeiro, para zoneamentos, né? Mas também nós precisamos de avançar mais em interpretações para outros usos. Por exemplo, para hidrologia, para questões de engenharia civil, para geotecnia, né? Então, com relação a essa questão do conteúdo, da questão histórica aí dos levantamentos, eu acho que a gente poderia, no Brasil, né? Dividir em três períodos, talvez, né? Do final da década de 40, de 1940, até o final, meados da década de 1965, foram quando iniciaram os trabalhos, né? O sistema nosso era muito, não havia, né? A gente se baseava muito no sóio taxônome, né? Foram feitos alguns levantamentos estaduais, como o estado do Rio, São Paulo, né? Então, essa foi uma fase, vamos dizer, primordial, né? Inicial dos levantamentos. Uma segunda fase, que eu diria que foi uma fase, assim, de maior produção de trabalhos, né? Foi dessa época, de meados de 1960 até meados de 1980, né? Quando tivemos os trabalhos, né? Do antigo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos, hoje a Embrapa Solos, do Projeto Radam Brasil, né? E também diversos outros, como, por exemplo, institutos estaduais, né? O IAC em São Paulo, IAPAR, né? Em Minas, dentre outros, né? Em termos, assim, de áreas mais amplas. Em termos de áreas de trabalho, em trabalhos, vamos dizer assim, com maior nível de detalhe, a gente tem também bastante trabalhos da iniciativa privada, muitos relacionados com projetos de irrigação, né? Transposição de bacias do Rio São Francisco, né? Na época, CODEVASF, né? DENOX, DNOS, Ministério da Irrigação, né? Então, foi uma época, vamos dizer assim, em que se fez mais trabalhos, né? De solos no Brasil, né? É a partir dessa época, da década de 1980, meados da década de 1980, os trabalhos foram, vamos dizer assim, escasseando. Foram feitos uma quantidade menor de trabalhos, né? Por outro lado, né? A gente também tem que destacar que a formação, com isso, o treinamento de pessoas em levantamento, também, você tinha menos oportunidade, né? Tanto de trabalho, como de treinamento de pessoas, né? Mas, por outro lado, tem um lado positivo, né? No sentido, assim, de que as universidades vêm formando muitos profissionais na área. Então, houve, vamos dizer assim, um avanço relevante, vamos dizer assim, da ciência do solo no Brasil, né? E a formação de profissionais, né? Mais recentemente, né? Bom, então, eu diria essas questões, basicamente, né? Ok, Rony? Perfeito, perfeito. E não existe, né? Nenhuma possibilidade de desvincular o levantamento do nosso sistema brasileiro de classificação, obviamente. Né? Que é um sistema que é aberto e que está em constante desenvolvimento e ajuste. E dentro desse contexto, como, né? As reuniões de classificação e correlação de solos, né? Que você tem muita experiência. Como essas RCCs têm ajudado na construção de um sistema de classificação cada vez mais representativo? O que vem a ser uma RCC, né? Antes de mais nada, né? São as denominadas reuniões brasileiras de classificação e correlação de solos. Elas iniciaram em 1978, com as RCCs aqui no Brasil, aqui no estado do Rio, né? E tivemos 13 RCCs, a última agora, no estado do Maranhão, né? No ano passado, em 2019. E as RCCs funcionam da seguinte forma. Você, previamente, no ano anterior ao evento, você seleciona os locais para descrição e coleta dos perfis com o objetivo de principal, né? De problemas de classificação de solos. O objetivo principal da RCC é contribuir para a evolução do sistema brasileiro de classificação de solos, né? A participação, hoje em dia, eu acho que já de antes, é de cerca de 60 a 80 pessoas, né? Em média, né? E profissionais da área, né? São professores, são pesquisadores de institutos estaduais, IBGE, CPRM, Embrapa, A Embrapa, inicialmente, tomava frente, bastante frente, nessa organização das RCCs. E, ultimamente, tem havido uma participação mais ampla, né? De instituições, de profissionais, de universidades. E há que se destacar a importância do, vamos dizer assim, do grupo local para a organização da RCC. se você não tiver o apoio local, pessoas que toquem o evento, você não consegue fazer o evento, né? Então, bom, e o evento ocorre, em geral, durante uma semana. é uma semana de campo, passado essa etapa prévia, que você escolhe os locais, descreve, faz as análises, faz o que a gente chama pesquisas coligadas, que não são todas as RCCs que têm essas pesquisas coligadas, né? São pesquisas de métodos de laboratório, avaliações para aptidão agrícola, pesquisas diversas, né? Dentro da problemática que você deslumbra, né? Vislumbra na sua área, né? Onde vai ocorrer a RCC. Bom, o evento em si, ele conta com a participação dessa quantidade de profissionais, especialistas, que ficam uma semana no campo, discutindo, vamos dizer assim, se vê dois, três perfis por dia, e você discute os problemas de classificação durante o evento, vistos durante o evento, e outros quaisquer que, porventura, se levante, né? Então, é bom ter isso em mente, você não está ali só discutindo aquelas questões, né? É uma oportunidade também para você. Então, eu diria que é como que uma validação, né? Uma validação e também um momento de você levantar muitas questões de pesquisa, né? Muitas questões de pesquisa que, a partir da problemática que você levanta ali, né? E também esses trabalhos, vamos dizer, você tem essa etapa de campo, se avalia os trabalhos que foram feitos, a seguir, você redige uma súmula, um resumo da reunião com todas as discussões, tem um grupo que faz esse registro dos apontamentos, os trabalhos são revisados, pós-evento, e publicados a seguir, posteriormente, né? Então, nós estamos agora, passada essa última RCC, estamos com algumas possibilidades, não é? De outras RCCs, por exemplo, Goiás e Tocantins, já foram feitas as coletas, talvez seria esse ano, existe a possibilidade, está previsto para o ano que vem, vamos ver se tudo corre bem, né? Para que tenhamos essas reuniões, né? Ela começa em Goiânia, vai até Palmas, são, vão ser, uns 2 mil e... uns 2 mil quilômetros o percurso, né? Temos também previsão de outros locais, como uma RCC do Amazonas-Pará, né? Saindo de Manaus, né? E indo até, passando por Parintins, né? E indo até o Pará. Temos também candidatos, né? que se ofereceram, que, certamente, que serão eventos posteriores, no... em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, seria uma... uma outra RCC. Tem colegas também da Bahia, que já se manifestaram, né? Então, é isso. As RCCs, eu acho que, no momento em que a gente tem uma restrição, vamos dizer assim, uma menor efetividade de levantamentos de solos, as RCCs, estão cobrindo uma lacuna e permitindo que se discuta, se converse e se avance no sistema brasileiro de classificação de solos. Então, é isso. dentro da sua visão, né? Pegando a sua experiência, né? Porque você é um dos... dos que mais contribuem com o Sibix aí, tanto é que você é um dos autores, né? Dentro da sua visão, qual é o ponto do Sibix que tem que ser... que é mais trabalhoso no momento, assim? Qual é que é aquele ponto que precisa de um maior... ou de uma maior atenção pelos jovens pesquisadores? Olha, eu responderia, assim, em duas partes. Uma primeira, eu diria, para as pessoas que trabalham, que estão iniciando, para ficar atento ao conjunto do sistema, do sistema brasileiro de classificação, né? para ele, vamos dizer assim, ter um bom entendimento do... do que se propõe, né? Como se classifica, e aí eu destacaria a importância da morfologia do solo, a importância de você ter um perfil bem descrito, né? Porque um perfil bem descrito te permite classificar no sistema brasileiro, classificar em outros sistemas, se porventura você quer classificar na primeira edição, que vão dizer que saia uma sexta edição, né? Você consegue fazer essas adequações, né? E... Mas eu destacaria também algumas questões dentro dessa linha da pergunta que vêm sendo, assim, tratadas e que são um pouco problemáticas, assim, né? Solos com enquadramento um pouco complicado. Eu falaria, por exemplo, dos espodossolos, espodossolos, Os espodossolos, nós, a gente já vem tentando, já foram apresentados em congressos algumas propostas, né? Já foram desenvolvidas algumas teses, né? E, mas o que que acontece? Uma se basearam um pouco, vamos dizer, as propostas de distinção de espodossolos em aspectos morfológicos, né? Outros mais em aspectos analíticos quantitativos, né? Conteúdos de carbono, ferro, alumínio, cor, né? Em termos de morfologia, mas um problema que existe é que você tem uma variabilidade espacial muito grande, né? Esse solo na paisagem, ele tem uma variabilidade espacial muito grande. Então, esse é um solo, né? em geral, ocorre em áreas de restinga, também relacionados a tabuleiros, e a gente tem na região norte amplas áreas também, né? No Amazonas, Roraima também, com espodossolos. Então, esse é um solo que em geral não tem um potencial agrícola expressivo, são solos de baixo potencial agrícola, mas para classificação é um solo assim que a gente está trabalhando nele e ainda precisamos de melhorar, né? Outro solo que eu falaria também, destacaria, são os plintossolos, né? Plintossolos, basicamente na identificação da plintita e quantificação da plintita, né? Se pede hoje, no caso dos, não os plintossolos pétricos, mas os plintossolos argilúvicos e áplicos, né? Então, se pede hoje que o horizonte plíntico tenha 15% ou mais de plintita, né? E para ser diagnóstico, dentro de certa sessão de controle, condição de drenagem, e essa identificação e quantificação de plintita é um pouco problemática, né? A gente não tem, além da questão visual, da morfologia, né? Então, é ou não é que quantidade da plintita que ocorre, né? Muitas vezes a gente tem solos que, se for muito rigoroso, talvez eles, que são hoje considerados como plintossolos, talvez não atinjam esses 15% de plintita, né? Bom, essa é uma outra questão. Eu diria também que, talvez, uma classe que já se usa em outros sistemas e que nós precisamos de implementar aqui são os solos com interferência antrópica, né? hoje a gente tem uma diferenciação no horizonte antrópico, né? São as terras pretas de índio, né? Tivemos agora no Maranhão, pela primeira vez, assim, nas RCCs, um solo de Sambaqui, né? Em que você tinha lá mais de dois metros de Sambaqui, né? Na ilha de São Luís. E a gente fez uma classificação tentativa, porque nós não temos como enquadrar esse solo, né? Esse que nós vimos de Sambaqui, muito espesso, né? Dentro do sistema, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa de caminhar um pouco ainda, né? Já houve proposta até do colega Gustavo Curso, um tempo atrás, algumas universidades andam pesquisando e propondo também, como a UFV, né? Exalc, e outras, né? Trazem propostas de solos com essa influência antrópica, né? E tem estudos nesses solos. Então, eu diria que essa também é uma questão importante, né? Que a gente vai estar começando a trabalhar nela, né? A gente tem também uma outra categoria, que essa talvez seja um pouco mais adiante, são os chamados tecnossolos, né? Em áreas de mineração, em áreas de interferência, vamos dizer, antrópica, assim, em áreas urbanas, solo de aterro, esse, né? É também uma questão que pode ser que a gente ataque numa etapa posterior, né? Outra questão também que eu destacaria, outras duas, são os métodos de laboratório, né? A gente tem ultimamente feito algumas pesquisas, estão sendo desenvolvidas algumas pesquisas, né? Sobre o uso da fluorescência de raio-x para tentar substituir o ataque sulfúrico. O ataque sulfúrico é muito utilizado no sistema, seja pelo teor de ferro, seja pelos índices KI e KR, então, se você for pensar, ele, muitas vezes, você usa ele no primeiro nível categórico, né? Para separar um latossolo de um camisolo, né? O próprio latossolo, ele tem que ter uma certa faixa de KI, né? Abaixo de 2,2 no horizonte BW, né? Então, e o ataque sulfúrico, ele é muito poluente, demorado, e poucos locais se faz o ataque sulfúrico, né? Então, daí a importância, né? De você trabalhar com isso, né? Outra questão também são esses novos métodos de espectroscopia, por exemplo, né? Que vêm sendo trabalhados também e têm o potencial de serem aplicados de uma maneira mais ampla, né? E também, por último, eu gostaria de destacar uma grande carência que a gente tem de dados físico-hídricos, dados físico-hídricos de densidade, que é uma análise relativamente simples, né? Mas, em geral, nos levantamentos, nos perfis, né? Muitas vezes, até em algumas RCCs, a gente não tem o dado de densidade. Então, você quer, vamos dizer, fazer um estoque de carbono, né? Você vai procurar, não tem a densidade. Muitas vezes, você tem que recorrer, né? A uma equação de petro-transferência, uma outra forma, né? Então, essa é uma informação e, eu destacaria em particular, a parte de retenção de água, né? Um bom exemplo é agora, nós temos o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático, né? Que usa, vamos dizer, como critério, a distinção de solos tipo 1, 2 e 3, né? E cada um deles com uma certa faixa de água disponível. Isso está sendo trabalhado, está sendo melhorado, né? E quando você vai procurar dados de água disponível, né? Você tem poucos dados de água disponível, até para aplicar em equações de petro-transferência, né? Então, isso eu destacaria, e não é sem motivo, também, por outro lado, porque as amostras, a amostragem para cálculos de água disponível é uma amostragem trabalhosa. você pegar os anéis com três repetições, né? A condicioná-los de uma maneira adequada, até chegar no laboratório, né? Se o solo é um solo, o solo tem que estar numa condição de umidade razoável, né? O ideal é na capacidade de campo, né? Próxima da capacidade de campo. Você tem solos que, por exemplo, que tem algum cascalho, já te dificulta a amostragem. Solos que têm uma atividade da argila muito alta. Vamos dar um exemplo extremo de verticolo, né? Muitas vezes, esse método não é muito adequado. Você modifica muito a amostra, né? Então, quer dizer, pesquisas nessas linhas, né? De repente, algum método mais simples, mais prático, ou uma medição rápida no campo, que seria o ideal, por exemplo, a capacidade de campo, o que se diz é que o ideal é você determinar no campo, né? Então, se você trabalha com métodos, né? E desenvolve um procedimento que você tenha resultados razoáveis, né? Em determinações em situ, certamente que vão ser muito relevantes, né? Para a gente passar a ter mais informações. Tá ok? Perfeito. Então, a gente tem aí uma amplitude de opções de lacunas que existem, né? Para os nossos pesquisadores, né? Focarem e ajudarem aí na solução de muitos desses problemas que a gente encontra, né? E dentro dessa perspectiva, ultimamente, a gente vive escutando muito a palavrinha pronassolos, né? É a palavra do momento já há alguns anos, dentro da pedologia. e eu gostaria que você falasse o que é esse pronassolos e como é que ele poderia contribuir para a melhoria da pedologia no nosso país. Conforme eu comentei, desde meados da década de 1980, a gente, o país, né? Se tem feito poucos trabalhos de levantamento de solos, né? Então, quando você quer fazer um zoneamento ecológico-econômico, né? Que é uma exigência de lei hoje em dia, né? Você quer fazer um plano diretor municipal de cidades acima de certa tamanho, certa população, também já é de lei, né? Você não encontra essas informações, né? Em escala, em nível de detalhe, é bom sempre ter isso em mente. Escala, hoje em dia, com as suas ferramentas de geoprocessamento, você pega o mapa um para um milhão e amplia ele, coloca um para 10 mil, um para 50, mas você tem que estar atento ao nível do levantamento, né? E respeitar e saber que você tem uma área mínima mapeada, né? E que, vamos dizer, um mapa 250 mil, né? Salvo engano, é algo em torno de 200 hectares, área mínima mapeada, né? 225 hectares. Bom, eu diria que, inicialmente, o TCU, verificando essa carência de informações de solos e outras informações, assim, vamos dizer, relacionadas aí à agricultura, né? Relacionadas aí ao planejamento de uso das terras, verificou essa carência de informações e essa pouca disponibilidade de informações. Então, isso foi em 2015. Foi publicado um acordo, um do TCU, né? Em que foi criada uma demanda de disponibilização de informações de solos, tanto no sentido de disponibilizar informações existentes, como também de fazer novos trabalhos, né? Para se ter informações com um nível de detalhe, né? Maior do que o que existe, né? Hoje, no Brasil, pode-se dizer que nós temos trabalhos do país todo no nível exploratório, alguns lugares exploratório, reconhecimento, né? O IBGE, no ano de 2018, se eu não me engano, publicou o mapa de solos do Brasil, 250 mil, mas no nível de detalhe que veio do exploratório, em alguns lugares exploratório, em alguns lugares exploratório, reconhecimento, né? E a gente tem alguns registros, né? Alguns estados, que têm trabalhos um pouco mais, vamos dizer, detalhados, como é o caso de Pernambuco, Alagoas, Estado do Rio, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, né? Rio Grande do Sul, salvo engano. Diante disso, foi criada essa demanda pelo TCU, voltando à questão do histórico e do Prana Solos, né? Então, diante disso, foi a Embrapa, foi demandada, né? Embrapa, Embrapa Solos, e parceiros, né? Então, foi feito, na época, um trabalho, né? Junto com universidades, com IBGE, CPRM, Institutos Estaduais, Secretarias de Agricultura, né? Foi um movimento inicial, né? Que nós geramos uma publicação, salvo engano, em 2016. Prana Solos, né? O que que era, o que que foi essa publicação? Era, vamos dizer assim, ela dava, vamos dizer assim, um certo alinhamento dos procedimentos que seriam necessários para implementar o Prana Solos, né? A partir daí, foi feita essa publicação, a partir daí, diante da relevância do tema, né? Criou-se, foi elaborado um projeto especial na Embrapa, né? Projeto especial Prana Solos, e que aí o envolvimento foi bastante maior, né? De pessoas, de instituições, nós tivemos, no ano de 2017, início de 2018, né? Cerca de 350 profissionais, de diversas instituições, de mais de 80, cerca de 80 a 90 instituições envolvidas, né? E se trabalhou de uma forma mais ampla, né? Pensando aí, na questão das áreas prioritárias pelas regiões do país, áreas prioritárias para os levantamentos, pensou-se em que teríamos trabalhos no curto, médio e longo prazo, o curto seria até 4 anos, médio de 5 a 10, e longo prazo de 11 a 30 anos, né? Então, se trabalhou nessa questão de áreas prioritárias, outro foco também foi a questão de treinamento e capacitação, trabalhou-se um pouco, né? Aí se destacou essa questão da importância de você ter também o treinamento e a capacitação em algum momento, em etapa de trabalho de campo, né? Bom, se elaborou, a partir daí, né? Um relatório que está para ser publicado, foi feito o orçamento, né? Para a implementação do programa, e tivemos a boa notícia em 2018, que o Pronaços foi implementado por intermédio de um decreto, né? Se não me engano, 9.414, 19 de 6 de 2018, decreto instituindo o Pronaços, né? Então, Pronaços, Programa Nacional de Levantamento e Interpretação dos Solos, né? Então, ele foi implementado a partir desse decreto, né? Atualmente, salvo engano, esse ano, 2020, houve um aditivo nesse decreto e já se criou, vamos dizer assim, o grupo de governança do Pronaços, né? Então, nessa linha, vamos dizer que ele está, assim, no início, né? Com recurso ainda um pouco escasso, né? Estão previstas, estamos trabalhando com os parceiros, né? Levantando as informações disponíveis, parceiros aí, né? Embrapa Solos, está trabalhando, outras Embrapas, IBGE, CPRM, Civil Chalógico do Brasil, universidades, né? Parte daqueles parceiros nossos, né? Porque a gente está ainda numa fase inicial, Sociedade Brasileira de Ciência de Solo, também, muito relacionado com essa parte de treinamento, e capacitação, que virá posteriormente, na medida em que se vislumbre os trabalhos de campo, né? E temos previsto, né? Eu até depois gostaria que você colocasse aí o link, né? De algumas publicações, mas nós, nessa linha, nós temos previsto para 5 de dezembro desse ano, 2020, né? Vamos dizer como que o lançamento oficial do PronaSolos em um evento, né? Que é o Dia Mundial do Solo, dia 5 de dezembro, né? E o lançamento de algumas publicações e a disponibilização, vamos dizer assim, de uma maneira mais ampla, né? Juntamente com os parceiros, porque a ideia é que esses trabalhos estejam todos, vamos dizer assim, numa sistemática, obedecendo, vamos dizer assim, a base de dados já existente, o IBGE já tem uma base de dados importante, né? O CPRM já tem, né? E outras instituições também, né? Então, eu diria que o PronaSolos foi uma coisa boa que aconteceu para a pedologia brasileira, né? E a gente tem essa expectativa, salvo por essa questão de restrições orçamentárias no momento difícil que a gente está passando, né? E certamente que terão um reflexo importante nos próximos anos na questão financeira, né? Então, essa é uma, vamos dizer assim, um lado que a gente tem que torcer para que se resolva de uma maneira adequada, mas eu diria que são, é uma grande expectativa de que aumente o mercado de trabalho e de que a gente consiga fazer muitos trabalhos, né? Nessa nossa área de levantamento de solo, interpretações e áreas afins também das ciências agrárias. Aqui, quando a gente fala da pedologia do levantamento, entenda-se também que tem muitas áreas correlatas, né? É a geografia, é a geologia, é a geotecnia, eu diria até a parte de modelagem aí, de hidrologia, né? Então, é isso, Rony. É, perfeito. Avisando a você aí de casa que está nos assistindo que os links que o Lumbreiras mencionou vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? E você vai poder ter acesso a essas publicações que foram mencionadas. Lumbreiras, muito obrigado por ter aceitado nosso convite novamente, tá? Foi uma conversa muito boa, você passou muitas informações importantes e eu gostaria de passar a palavra para você, para você fazer o seu fechamento. Tá ok, eu agradeço, né? Bom, eu diria, basicamente, termos perseverança na vida. isso é importante, né? Se você gosta, se você gosta do que faz, você tem que persistir, se esforçar, né? e acreditar, que as coisas vão melhorar, ser positivo, né? E perseverança. Ok, Rony? É, ainda agora, né? Muito obrigado, sabe as palavras, Sabe as palavras, sabe as palavras. Muito obrigado novamente e muito obrigado também a você aí que está em casa, que está no celular, no computador, que está nos assistindo. Não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus colegas nos grupos de rede social e não esqueça também de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações que vai ter outras conversas super bacanas como essa chegando por aí, tá bom? E não esqueça também de dar aquele like, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.